Olá telespectadores, espero que vocês tenham conhecido um dia. Eu sou Adriana Garcia, feliz que você tenha gostado de fazer o programa FETO e a carreira. Eu sou Adriana Garcia, feliz que você tenha gostado de fazer o programa FETO e a carreira. FETO FORTI, NO FETO POTENCIAL, MAG FETO NEBE LATAUK NO INSPIRITU BRANI OU DE ASORU DESAFIJOTO. HANESAN MANA ENIA MATUS, FETO NEBE MORIS OU CARACTER SERVIÇO MAKAS. Ato sai FETO NEBE SERVIÇO MAKAS, E NA FATIN ENCORAZANYA AN, ATO LABELE LAKO INSPIRITU OU DE SERVIÇO NO HALAO NIAKNAR HANESAN CORPORATE MANASER IA ACOMPANHA BALUM. IA NE CAREIRA, NIA COCO APRENDE NO DESENVOLVE AN NA FATIN, O DIHA LAO SERVIÇO NO DISIPLINA, LAHA REBAKARGO OU TITULU, MAIBE ENSAWO CAPACIDADE NEBE NIA IA NEBELE KONTRIBUI. BANIA, DESAFIU LAOS ATU ITA SEAS, MAIBE, ITA TENK KHAKAT, TAMBANIA MAKSADIK ITA ATU BELAHETAN SUSESU IA FUTURU. ALÉN DE NÉ, MANA ENIA MOS ANESAN CANTORA TIMORONGIDA NEBE IHA TALENTO MÚSICA, O TALENTO NEBE NIA IHA NECONSEGUE HANANONO MÚSICA BALUM, NO SAI MOS COMPOSITORA BAN MÚSICA LUBUQUIDA NEBE NIA IHA. ANESAN FETO IA CAREIRA, LAHALAKON HAHALOK MANA ENIA, ATU FI LA ANG MOS ANESAN INAN NO FENGIDA BANI UMA CAIN. ANESAN FETO IA CAREIRA, MAIBE COMPREENÇÃO BOT RUSSIA FAMÍLIA, BELA SUPORTA NA FATIM MIA IHA CAREIRA. ANESAN FETO IA ACOMPANHAI NENIYA PROFILE, TIRMAI, TIRMAI, TIRHAO AT ITA DADALIA, HAMUTU KANIA. ANESAN FICANE. ANESAN FICANE-WREN underneath. ANESAN FICANE MARI-HARLOSHiLUKUR setting ANESAN DEBAU очень MUHION, это и TIRMAI. ANUSANDO TIRMAI, ТIRMAI MORAGUI, НAUizing Мутендаили Б �аямп Jongiding. TOРИД��ir, ИНТРИ, ИНТРИ, «Аl fatta меня» Итак, то есть А한СНОМ, это так – это сказание. Então, eu vou falar sobre isso, porque eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre os artistas do Timor-Owen, que eu vou cantar música para mim. Ok, na primeira parte, eu vou falar sobre isso, como eu vou falar sobre o processo de estudo. O que é a minha vida? Eu aprendi o ensino básico, e quando eu conheci o livro, eu aprendi o S.D. Depois que eu aprendi na escola, eu consegui passar para a minha filha para a secundária. Quando eu aprendi o S.M.P., eu aprendi o S.D. Depois que eu aprendi o S.M.A., depois que eu aprendi o S .D. Deupo que eu aprendi durante o S.M.A. é um ano deтив ISM , então eu aprendi o trabalho da S.M.A. A mensagem permanente que era do arquitetoa do S.M.-A. Já temos tempo de fazer o que a gente faz ser como um serviço. Se a S.D. ou o S.M.P. e o S.M.A. Quando a S.D. ou o S.M.P. e o S.M.A., em uma escola, já 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 já. Agora os serviços, este também é o que a gente tem, a gente continua com a universidade, já estou atingindo. Em 2015-2016, eu comecei a ser 1, e aí eu fui à escola online, e aí eu fui ao serviço, eu fui ao serviço, e aí eu fui ao serviço, e aí eu fui à escola, e aí eu fui ao serviço online. E aí eu fui à Indônesia e Malang. Então, eu fui para o estado-so? Eu fui para o serviço, e aí eu fui para o serviço online, então eu fui para o serviço online, e aí eu fui para o serviço online. E depois, eu fui para o serviço online, eu fui para o serviço online mais ou menos, O que é que eu sou? Eu sou a primeira coisa, mas eu sou. Eu sou a primeira coisa. O que é a primeira coisa? Eu sou a primeira coisa, quando eu sou. em escola, que é o meu filho, que a gente tem que fazer a escola, e o que eu sou, o que eu sou, que a gente tem que envolver a uma área financeira, então, que eu sou a bancada. A gente tem que fazer o que eu sou, o que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, Bom, daqui a 10 anos, a gente vai fazer nada em casa e a utilização. E aí, você tem que fazer um serviço, né? Você tem que fazer isso agora aqui na terra. Você também, eu acho que a gente se que vai fazer aqui, então, ainda não tem tanto dinheiro para mim? Bem, a gente vai pegar todos os seus planos. Você também vai pegar todos os seus planos, mas que nós temos que me dar uma forma de pesquisar, que eu sou uma mulher. A gente tem que ter que fazer, mas a gente tem que ter uma forma de financer, mas a gente tem que ter um projeto, e também o que a gente tem que ter uma vida. Nós temos que ter uma forma de alcançar, Mesmo a gente fazer uma oração simples. Mas a gente tem que ter uma forma de alcançar o futuro. Isso é simples. Nós temos que ter uma forma de alcançar, que, como você tem um trabalho, que é uma coisa de alcançar, Então, quando a universidade acabou de acabar com a universidade, a gente vai fazer isso. A gente não sabe como se fosse tão simples, a gente pode fazer um serviço financeiro, ou uma empresa. Então, isso é uma realidade. Eu agradeço e eu estou contente com você. Realizei a vida. Realizei a vida. Ok. Mas, quando você estudou, você é uma universidade online. Sim. Isso aí, haven't vocêよう? Sim, tem sido um desafio durante a sua vida, eu não estou em contato. Eu não entendi ação. Fique-se em seus contatos em uma universidade, porque, no mundo ainda, não é possível fechar isso. Quando eu aceito escola, você precisa ter acesso à internet. Além disso, você sabe, que é um processo de escola, a escola, para todos os professores. Há uma maneira que o meu trabalho de poder de tirar a escola e poderá ter acesso à escola, na minha escola. Nós queremos, graças a Deus, que a gente tenha tomado e esforço para acabar com a escola. Tem como um desafio para sua escola? Um desafio é que nós temos uma maneira que nós temos a minha escrita, então eu vou fazer desafio para ter esforço para fazer tempo para o serviço. Sim. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma responsabilidade quando eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer desafio para fazer tempo. Então eu vou fazer e eu vou fazer esforço para fazer tempo para o serviço. Então eu vou agradecer também para o serviço, eu vou fazer isso. Agradecer, apesar de ter você. Sempre agradecer, obrigada. Manna, durante o processo de estudo, você é motivadora para realizar o processo de estudo? Sim, é muito importante, foi muito importante, eu sou mais uma coisa que a gente fez para o serviço, a gente fez uma escola, apesar de ser amigas, eu tenho amores, eu tenho amores, eu tenhoaluco e compreendio, eu sempre sim, primeiro, eu sempre supo para o serviço. Eu sigo também, eu tenho 4 anos, eu sempre supo para o serviço. O que é que a gente tem que ir à escola, quando a gente está na escola, mas não conhece a gente antes. A gente tem a idade. A gente tem a idade. Tem que avançar para o inovador. Sim. Então, os paises, nós temos que ser uma organização. Sim. Nós somos familiares, nós somos bem-alem, sobrinhas de nós. Então, nós sempre nos apoiam. Eu agradeço a todos nós. Nós somos familiares, mas nós somos bem-alem. Então, a gente tem que morrer. A gente tem que morrer. O que é que a gente não vai fazer um trabalho? Olha, o que é que a gente tem que morrer? É que a gente morrer de mim, que a gente morrer, é que a gente morrerá no tempo. O que é que a gente morrer é que a gente morrer, a gente morreram, Há uma desculpa. A união faz a força. Sim, a união faz a força. Mas todos jovens dizem assim, se a realidade é uma realidade. Nós já temos uma experiência de SMA desde 90 anos e continuamos em 2015 na universidade. mas é que a house era assim que eu estarei com 5 anos agora. Quando a casa ficou sua vida, lá nasvações são pequenos. Depois do meu colapso, até quando eu aprendi na escola, eu estava me ajudando tudo que si eu tinha, então quando eu estava me foco, quando eu estava me ajudando, eu estava me ajudando uma escola, Então, a semana que eu estava no escolar, eu estava no juramento para a Barak-Tem-Sinaba. Eu me lembro que eu fui para a área de bancos. E depois, quando eu estava em Hanoi, eu estava em mim, mas graças a Deus. Quando eu conto a história de nós, eu estava ensinando para a classe 3. Eu estava em uma hora de ser simples. com dificuldade. Nesse brinquedo, sem ter uma espécie de trabalho, depois da escola, já precisamos de serviço, mas nós estamos educando para economy, nós temos necessidade de problemas. Nós estamos de volta para nós, nós temos que pagar e ter um problema. Isso é uma condição. Sim, isso é uma condição e ter um problema. E graças a Deus, E aí, depois de 1995, eu soube. 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 E graças a Deus, eu soube. Eu soube. Você está tão bem. E aí, olha. Sim. Ok. Então, se você está no arraçando mais do segmento da hulug. Então, você vai se analisar o que você vai fazer a melhorar a maneira de fazer a melhorar a nossa sociedade. Eu vou trazer aqui um trabalho para a minha carreira, a minha carreira, um serviço anterior até agora. Eu também me envolvi em uma carreira, e eu também me envolvi em uma carreira. Eu já me envolvi em uma carreira, Em 1995, a gente não mora. Não mora. Depois, eu acabei de chegar na escola em SMC. Em 1995, eu recebi serviço na área financeira, na área de bancas. E no momento, o BPD, a gente mora na área, na nossa indonesia, no tempo. Graças a Deus, eu recebi serviço até 1999. Aí é o momento, em 1999. Mesmo, o momento, o BPD, não mora. O momento não mora, foi a mora. Foi a mora. Foi a pior história, o BPD, que são os homens. Em 1999, eu recebi isso. Eu recebi uma amedra, conheço lá, em indonesia. Na altura, eu me sinto triste, Depois de 2020, a gente começou a desenvolver. Depois de 2020, a gente começou a desenvolver a banca BNU. Até agora, a gente começou a desenvolver a banca BNU. Sim, a gente começou a desenvolver agora, a gente começou a fazer com a financeira e a transferência dos componentes. Depois de a desenvolver a força, a gente começou a desenvolver adicionar a banca BNU. Seu petir, a gente começou a ir. Isso foi feito, né? Sim, sim, antes de 2020, a gente começou a desenvolver a banca BNU. Sim, dia 14 de novembro. O dia 16 de novembro, mas hoje nós tivemos a serviço de uma companhia em inglês. Graças a Deus, até agora. E aí, eu não vou fazer isso. E aí, você vai ter um prazer e a serviço? E aí, a serviço anterior, BPD? Sim, a serviço anterior, Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas a gente diz que é que há tempo que a gente vai ter em serviço de indonesia para que a gente tenha perigão. Porque elas falam que eles vão ter feito um caminho. Então, nós falamos que a gente vai ter em serviço de indonesia para que a gente tenha sido um trabalho para a escola, Então, as outras pessoas, hoje em casa, na liga mão, tem barato e barato. Então, vocês sabem, o neues de serviço? Isso é importante ser uma das áreas de serviço na lorona. Mas quando vocês tem serviço, muitas pessoas, apenas no bairro pessoal, sempre nos expressão. Mas aí também, lembram de todos os que vão nas ruas de serviço, quando as pessoas não têm usado isso, ela pode acessar para nos supermóveis. Por isso é isso aí, aprende. Eu não aprendo sobre Baraclíng. E depois, você disse que era uma mulher que me falava? Era uma mulher que me falava, sim. Eu perguntei o Dr. Belum Adriana. E depois da reunião, em 2001, o meu colega chegou no momento, e eu me disse que era uma mulher que era o Banco Barbaraclós, o BPD RASIC, o Banco BNI, o Banco BNI, que eu não me deibia. Porque eu estava atuando uma mulher que começou ao primeiro, o Banco BNI. Eu aprendi aos outros recursos, outras coisas que me dão. Eu vou estudar esse espaço, porque eu não vou fazer um tesouro. Eu vou fazer um bom dia. Eu vou começar a sair do seu pai. Veja, eu faço o meu filho. Vão fazer um pouco mais e irreverente. O meu filho apenas é o teu filho. Não é que eu vou fazer o meu filho. Por isso, em alguns casos, os alunos falaram para o povo. Quando eles irem um alunos, eles começaram a conhecer o inglês português, e nós resolvemos a linguagem português. Que pensamos na época! Ele mora por aí depois com a coletividade. E eles falaram bem o que eles tinham o alunos para o meu país. Mas eu já queria fazer isso. com a gente que está aqui. A gente que está triste. A gente tem que fazer isso, que é o meu amigo. A gente tem que fazer isso, e o amigo Balmos, que eles estão aqui. Por isso, eles estão ali. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eu vou ter um trabalho e eu vou ter uma vida. Então, eu tenho um pouco de experiência, mas eu vou ter um trabalho muito bom. Eu vou contar uma história agora, Neni. Eu estou triste, mas eu vou ter uma vida. Eu vou ter uma vida muito. Eu vou ter uma vida muito. Português, eu vou ter uma vida muito bem, e uma vida muito bem, e uma vida muito bem. Ok. Mano, você pode ter uma vida atual? Sim. Eu vou ter uma vida em 2000. Eu sou a minha filha, mas enquanto eu estou te encomendando a minha filha, eu estou te encomendando a minha filha, para eu estar aqui na U.S.E.A., diz, hein, assim, minha filha? Milhas, e meu filha, é um pouco em inglês. Seu português é inglês? Alguns se forem de uma filha, segundo a filha e diz, por que vocês estão fazendo isso, estão fazendo isso. E o que vocês estão fazendo isso? Hoje para o meu filho, estão fazendo isso, eles vão me visitar para me. Então a gente vai ficar ferrando isso. A verdadeira, ela fica na boca e incubava. Faleia que ela fica na boca. E quando a gente volta do rどもquê o rどもque aqui, assim o r�os da raça, o rどもque que acontece. Pelo que a gente faz o esforço, o ruses, o arroz do rosto. O roso tem a boca. E as pessoas estão passando agora, se for o r 300 anos, como o rino fazia nós, eles não fazem mais cuidado. Então, quando você está esforçando o resultado, o resultado é um resultado que você faz. Sim, sim. Além disso, você tem uma carreira e economia, onde você tem que fazer o seu trabalho? Além disso, você tem que fazer o seu trabalho. A gente tem que ter uma responsabilidade A família não tem nada A gente tem que ter um ativismo A gente tem que ter um ativismo A gente tem que ter um ativismo A gente tem que ter uma família Temos que ter um tempo A gente tem que ter um ativismo 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 Nós somos cantores, mas nós gostamos de fazer música. Nós gostamos de fazer música. Então, música é uma espécie de espécie? Sim, sim. Mas, até agora, a gente tem que falar com a idade. A gente tem que falar com a idade. Mas a gente tem que falar com a idade. A música é uma instrumentação. A música é uma música. A música é uma música que eu não sei. Porque a música é uma música que eu volia como bebamos com a idade. Eu não sei, não sei. Quando a música é um instrumento, eu não sei. Eu não sei. A música é uma música. A música é um músico que eu aprendi. Então, ela se transforma com a idade. Mas, então, a música é uma música que eu preciso falar com a idade. A música é? Sim, ela é uma música. O que é a música que você quer fazer? Sim, o que é a música que você quer fazer? Sim, o que é a música que você quer fazer? Oh, parabéns! Obrigada, graças a Deus! Você pode compartilhar o seu álbum? Sim, o primeiro álbum foi em 2001 ou 2002. Eu me lembro de estar aqui no momento. Eu me lembro de estar muito com artistas e senhores na rua. Eu não sei se eu sou a Adriana e eu me lembro. É um dos espectadores. Eu sempre me lembro de estar aqui no primeiro álbum. Eu sempre sempre agradeço que você me apreciou. Eu sempre me lembro de estar na rua. Eles sempre motivaram a fazer isso. A gente tem que fazer isso e a gente sempre vai fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso em 2002. Nós conseguiram fazer isso em um CD. E a música é muito completa. Isso é um vídeo. Parabéns, Ana. Obrigada. Mas, você está começando a fazer a música. Então, você pode fazer isso em Miami. Você pode fazer isso em Miami. Obrigado por ter tempo e desculpabilidade. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Eu gostaria de ouvir a música que eu quero fazer. Lá bom há de estar maho e maram lá longe de mim Dê o bem, tampaçao há tudo em minha casa Amém. 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 Obrigado. Se não me engano, você vai ter a sua família, ela vai ter o seu serviço, para que você tenha um trabalho muito tempo, para a sua família, incluir o seu serviço? Sim, eu quero falar muito sobre isso. A família é uma coisa importante para você viver aqui, você tem que morrer, e então a sociedade, e também a comunidade. A sociedade é muito importante é o seu serviço assim que a genteSecuraria de trabalhar na comunicação, mas na comunicação como nos serviços não é obrigatório, por isso que a gente se apoiou para nós e concordo com a comunicação. E também o balanceamento entre os serviços e mais com a família. O grupo é muito importante, e as pessoas como nos serviços. Obrigado. 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 Como você quer fazer o cafezinho? Eu sou de casa, quando eu estou de casa, eu tenho. Tudo? Você quer me ajudar? Eu estou com você. Eu estou com você. Você é uma pessoa de casa com o que eu tenho que ir com o que? Eu estou com você. Você tem que ir com a casa? Eu estou com a casa, eu estou com a casa com o que eu estou com a casa? O que é o mestre? Tem maracliu, amém, Ju. Manainya, o tempo frio é uma coisa que você gosta de fazer, né? Spend time com a família. Você gosta de fazer. A pessoa tem o tempo frio, né? Depois, a gente tem o suspeito da dona da casa. A gente gosta de fazer uma lara. Quem tem o seu dia, tem que compartilhar. Portanto, ele ficava em casa. A gente gosta de fazer isso até a casa. Depois, as pessoas também, a pessoa quer Restaurant. Quando a gente tem o seu dia, a gente tem a ter uma lara. A gente fala sobre isso até examinar com a família. A gente gosta de fazer uma coisa, e também o time de olhar para as pessoas, eu gostaria de tocar drogas, depois eu gostaria de tocar violas, aqui, e cantar. É um pacote. É um pacote, eu agradeço a todos, agradeço a todos, eu agradeço a todos, mas eu muito muito obrigado a todos nós. Nós sempre levamos tempo, nós sempre levamos tempo, nós sempre levamos tempo, nós sempre levamos o trabalho, porque nós sempre levamos. Não é tão importante quando morreram, não é? Por isso, você sente que o tempo, horas e o tempo é todo. Então, você continua a fazer isso. Tempo de erro, então agora vai ficar selva. Ok. Agora vai ficar com a minha mãe, quer dizer que você vai descrever se você não está acabando ou não está morando? É importante que você faça mal. É importante que você faça mal. Quando você faça um problema, você fica aberto. Você fica aberto. Aí você se movimentar com chuva igualmente. Com a minha mãe sempre foi a implementar de hoje. Quando a gente via contra-l Coke Alan Grace se grande, quando é fria e será somewhere você virá lá com a minha mãe, Deus como eu våra compartilhar em casa. Com a minha mãe sempre ia precisar seja a nossa promotora então depois de sair para os seus hombros de selbst. Depois disso, como eu겠어, nós também participávamos com essabuilda passada para unser essencial com esses hombros. Então, eles tiveram質atio para entrar passes em casa, que não me descreive em casa praticamente a bateria, então eu te pegue com essa última vez. Como eu aprendi para o trabalho ouve azelinha. e aí tá soro de tente ser mano para o tecama antia da la rumah Ita soro telah belirai dite lhe dan emaká me implementa neve dia tempo angkanta lima rana soing emana tete-tena kata-kata lima cole micanta lima tia faça feria serem lima roh amnia oan beijo da la Então, eu tenho uma espéiência em uma fome, uma espéiência de café, a gente que vai pra comer. Então, eu passo a fazer a minha vida. Então, quando eu quero fazer um comecei de qualidade, o gente já me manda, então eu tenho uma boa coisa de um comecei fresco e por questões. Eu já estava prestes a lei. Como se tornou-la em termina? Como isso? Como se motiva a veteu? Eu também apoio o veteu para veteu. Agora eu верo, que o mundo que ele realmente conhece é, porque ele não se envolve a trabalhar no mundo da carreira, esse serviço. Então, a vontade de ele, para que ele, para que ele possa manter o que ele possa manter, então, ele realmente mora. Então, nós temos que fazer um pouco, o tempo e a nossa família, não é uma família, não é uma vida, não é uma vida. Nós temos que fazer o mundo agora, então nós temos que fazer Amém. O que é bom? Olá, pessoal! A sessão feita a minha carreira é muito bom para a minha matos. Espero que a sessão estávamos com essa sessão para a minha partilha para a minha vida e 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 eu sou sempre para a minha vida com a minha vida e legalmente tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri